Quatro horas de fila para garantir 100 reais de combustível. Estava assim neste posto na rua João Ferrara, no Jardim Sica, na manhã desta segunda-feira. A fila começou no domingo à noite, depois do anúncio de que chegariam 25 mil litros de gasolina e etanol. A Alessandra chegou às 5h30 da manhã e só quase 9h30, enfim, saiu com seu carro com combustível. Eu resolvi sair com o carro com o pouco que eu tinha procurando algum posto. Informaram que este posto estaria, só que a fila estava grande. Então eu peguei e resolvi procurar onde estava a fila e eu vi que estava ali perto do Tortorella. Então eu parei lá e fiquei esperando até agora. Nossa equipe de reportagem fez o trajeto desde o fim da fila. Às 10h da manhã, o último carro estava a 10 quarteirões do posto. Muitos motoristas até saíram do veículo para aguentar a longa espera, só que com um problema ainda maior. Correndo risco de encontrar a bomba seca depois de atender tanta gente. Desde ontem, a hora que já cogitaram, ficaram sabendo que ia chegar o produto, já começou a formar fila. E a hora que chegou o caminhão, a fila ficou imensa. A gente tem produto e a gente vai vender até finalizar os estoques. Só que infelizmente nem todos que estão na fila vão conseguir abastecer. Passamos também pelo centro de Jundiaí e encontramos as lojas abertas, mas o movimento bem menor do que o normal. E quem está passando por ali sente alguma dificuldade por conta da greve. Eu só estou me locomovendo porque eu tenho um passe livre aqui em Jundiaí. O ônibus está bem escasso, 40% da frota eu acho que está rodando. Hoje peguei um ônibus lotado. Está indo. É final de semana não deu para sair também por conta de ônibus. E a faculdade só hoje que deu a resposta, um respaldo para os alunos que não iriam fazer prova. Não estou ruim sem ônibus, sem nada. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros confirmou a assinatura do acordo para pôr fim à paralisação. O governo federal decidiu congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em 46 centavos por litro. Mas caminhoneiros seguem protestando em ao menos 25 estados e a greve entra em seu oitavo dia. Acompanhe outras informações na página do Facebook da TVTec Jundiaí.